E aí pessoal, tudo bem? No começo da semana eu fiz um vídeo sobre o mercado do NBA, falando que o Brooklyn Nets tinha sido o grande vencedor aí dos primeiros dias da janela de negociação com o Free Agents. Nem foi uma análise técnica, mas uma análise de mercado, até porque a parte técnica vai um pouquinho além da minha especialidade, mas a parte de mercado eu tenho um pouco mais de conhecimento ali, um pouco mais de segurança pra falar. Mas eu tinha prometido naquele vídeo fazer um outro vídeo falando sobre por que os jogadores da NBA tem tanto poder de negociação, tanto poder de barganha ali em relação aos times, na comparação com outras ligas. Eu não tô nem falando só com futebol não, porque futebol difere da NBA, nos esportes americanos, nessa questão de venda de atletas. Tem um vídeo aqui, vou colocar aqui no final, vai aparecer um vídeo aqui do lado explicando essa coisa, por que não tem compra e venda de jogadores nos esportes americanos. Mas também na comparação com a Major League Baseball e com a NFL. A Major League Baseball paga salários muito altos, mas os jogadores não tem o poder que eles conseguem ter na NBA de, por exemplo, eles combinarem entre eles de todos irem junto para um determinado time fazendo uma panelinha, que a gente começou a chamar de panelinha, para transformar um determinado time num time campeão, ou num time com o potencial de ser campeão. Teve já caso com o LeBron, o Chris Bosh e o Dwayne Wade, no Miami Heat, teve o caso do Kevin Durant e depois o Demarcus Cousins indo para o Golden State Warriors, o caso do Demarcus Cousins não deu tão certo assim. E a gente já teve outros casos ali de jogadores se juntando ali para formar times supostamente campeões. Alguns eram bem errados, como o Kobe Bryant, o Dwight Howard e o Steve Nash nos Lakers. De qualquer forma, eles conseguem fazer isso. Coisa que é muito raro nas outras ligas. Mas por que os jogadores da NBA têm tanto poder de negociação? Bom, o principal motivo é que eles têm muito poder em quadra. A capacidade de um jogador mudar o destino de um time no basquete, na NBA, é muito maior do que nos outros esportes americanos. No caso do hockey no gelo, um jogador... em todo esporte um jogador muito bom melhora bastante o time. Mas assim, é óbvio isso. Se não, o jogador dos times do New York iria contratar bons jogadores. Mas no caso do hockey, por exemplo, os jogadores têm todo um rodízio ali, né? Tem as linhas que vão se alternando no gelo. E então é um jogador muito bom. Ele nem fica tanto tempo assim no gelo, na verdade. Claro, ele muitas vezes é decisivo naquele pouco tempo que ele fica, mas ele acaba nem mudando tanto. No caso da NFL, onde talvez um jogador que tenha esse poder é o quarterback. O quarterback... trocar um quarterback muito ruim por um quarterback muito bom pode mudar o destino de um time de um ano para o outro. E mesmo assim, quando é um quarterback estreante, o impacto talvez nem seja tão grande ainda, mas é possível. Mesmo assim, o resto do time tem que ser ajeitado, né? A defesa tem que ser boa, por exemplo. O quarterback atua em zero jogadas quando o time está defendendo. Na Major League Baseball, um arremessador muito bom pode mudar o destino de um jogo. Pode comandar todo um jogo. Só que ele só vai jogar um a cada cinco jogos, porque tem o esquema de rotação dos arremessadores. Um rebatedor, por melhor que ele seja, ele só vai rebater uma a cada nove vezes que o time for ao bastão. Então, a chance dele mudar realmente o destino de uma partida ou de um campeonato, diretamente, ele sozinho, é muito pequeno. No basquete não. No basquete pode acontecer, por exemplo, de um determinado jogador, ele está num dia bom, o resto do time está ruim, passa a bola para mim, eu vou ficar tentando resolver. Nem sempre consegue. Mas essa possibilidade é maior. Além disso, no basquete, o jogador tem muito poder no mercado. Porque o basquete, como eu já expliquei num outro vídeo aqui sobre quais são as ligas mais populares, vou também deixar aqui do lado, quais são os esportes mais populares dos Estados Unidos, no basquete a audiência vai muito atrás das estrelas. É claro que o jogador, o torcedor sempre torce para o seu time. Mas quando ele não está vendo o jogo do seu time, no caso do basquete ele vê muito o jogo das estrelas, ele vai atrás das estrelas, ele não está necessariamente querendo ver um time muito bem montado, ele está querendo ver uma estrela ali, porque criam histórias, né? Então as rivalidades, ele está querendo ver um show de desempenho individual ali do Steve Curry, do Russell Westbrook, do LeBron James, quem quer que seja. Então os times que têm muitas estrelas, eles acabam tendo uma força de mercado muito grande. Eles acabam vendendo muito produto, eles acabam tendo audiência de TV mais alta, eles acabam atraindo mais patrocinadores, eles acabam tendo várias outras vantagens. Em relação a times que às vezes podem até ser muito bons, mas não tem nenhuma estrela de destaque. Então, por exemplo, um time como o Utah Jazz, vai que tem o Donovan Mitchell ali, mas não é uma super estrela ali. Então é um time muito bem montado, um time que pode fazer uma ótima campanha, mas não é um time que é midiático, como os Lakers vão ser. E se os Lakers forem um pouquinho competitivos, vão acabar chamando mais atenção. Por quê? Porque tem o LeBron, porque é de Los Angeles, porque tem o Anthony Davis, essas coisas todas. Então, no basquete, os jogadores chamam muita atenção, eles dão dinheiro e eles dão resultado, e uma diferença muito grande. Por isso, os times sabem que ter uma estrela dessa vai mudar o destino dele. E por isso, eles apostam nisso. Então, os times, muitas vezes, eles não ligam de ter um elenco bem meia boca, mas se conseguir botar três caras, assim, do topo ali do ranking dos melhores da NBA, o time vai ser competitivo, ou tem grande potencial de ser competitivo. Claro que não é uma fórmula perfeita. O Los Angeles Lakers, com o LeBron, não foi aos playoffs no ano passado. O New York Knicks já teve momentos que tentou montar um time lá com estrela, Carmelo Anthony e tudo, e não funcionou. Mas, em geral, funciona. Em geral, não para ser campeão, mas pelo menos para elevar o nível do time, para chegar a fazer um time de fundo de tabela, virar um time de playoff. Então, os times sabem disso. Então, os times guardam dinheiro, eles sabem que precisam ter uma... Antigamente, uma estrela já servia, agora nem isso, né? Agora tem que ter duas, três. Mas eles já fazem toda uma preparação para ter espaço na folha salarial para conseguir contratar duas ou três estrelas. Mesmo que o resto do time seja mais ou menos ocateado. E isso dá muito poder para os jogadores, porque os grandes jogadores, os jogadores médios e pequenos, e fracos, vai, eles ficam com problema, porque a folha salarial do time, cada dos times, reserva um espaço muito grande para os melhores jogadores. Então, esses jogadores médios e pequenos acabam, muitas vezes, tendo que trabalhar numa faixa salarial que resta ali, pequenininha. Não, tão pequenininha assim, né? Mas não tão grande quanto eles gostariam. Agora, os jogadores que percebem que eles têm esse poder todo, o Kevin Durant, o Kyrie Irving, pegando os casos aí dos jogadores que foram para o Clean Nets, o Clay Thompson, o Stephen Curry, o LeBron, o Anthony Days, eles sabem que os times vão querer, vão se matar por ele. E quando você tem, pensando até em coisa de mercado de trabalho, vai, pensa em você que está trabalhando aí, não importa em que área você trabalhe tudo, ou se você não trabalha ainda, mas que área você queira trabalhar. Você trabalha, você tem um emprego em que todo mundo quer o seu trabalho, quer o você, e todo mundo está disposto a pagar muito por você, o que você faz? Você escolhe onde você quer trabalhar, né? Então, os jogadores, eles não vão apenas para o time que procurar, porque, na verdade, tem muitos times procurando. Então, eles podem escolher. Eles podem escolher como? Eles podem escolher por quê? Quem paga melhor? Pode escolher quem paga melhor. Isso é claro que é um dos fatores que sempre entra na discussão. Agora, se você está ganhando 30 milhões de dólares por ano, ganhar 35 milhões de dólares por ano é melhor. Mas, assim, não vai fazer muita diferença na sua vida. E, de repente, tem outras coisas que podem valer mais do que esses 5 milhões de dólares que você está deixando de ganhar. E isso os jogadores, cada vez mais, na NBA, principalmente, tem botado na mesa. Por exemplo, você jogar num time em que os companheiros sejam pessoas com quem você queira jogar, ou companheiros que você perceba que seja um time que não vai ser um time de playoff, mas um time de título, um time de brigar por título. Então, os jogadores começam a poder escolher. Ah, não, eu quero jogar nesse time aqui, porque esse time aqui vai me dar mais chance de ser campeão. Eu vou jogar naquele time ali, porque aquele time ali tem um amigo meu lá que também está indo para lá, a gente conversou lá, o cara vai se tratar com aquele time lá também, que também fez proposta para ele. Pô, eu sou amigo do cara, a nossa família se dá bem, vai dar um time legal aqui, a química vai dar legal, a gente vai mandar na bagaça. Eles podem escolher um time que eles queiram ser estrelas até, né? Eu quero ser estrela aqui, então eu quero um time que fique de joelhos para mim, que eu consiga fazer tudo o que eu quiser. Ele pode escolher um time numa cidade em que ele queira morar, né? Então, fala, ah, não, pô, para que eu ganhar 35 milhões por 30 milhões, eu vou morar numa cidade muito mais legal, uma cidade que eu sempre quis sonhar em morar, uma cidade que é perto da minha família, uma cidade que eu tenho muitos amigos, uma cidade que eu vou poder ter uma vida fora do campo do jeito que eu quiser. Então, isso também tem pesado ali para os jogadores. Até porque os jogadores do basquete, como essa superestrela tem um impacto de mídia muito grande, no basquete o impacto de mídia do jogador é maior do que em outros esportes, do que no beisebol e até no futebol americano. Você vê que a gente percebe muito mais o LeBron James do que o Tom Brady, do que em jogadores muito famosos do NFL. E o NFL, como modalidade e como liga, é muito maior nos Estados Unidos, muito mais popular do que o basquete. Mas as estrelas do basquete têm um impacto muito grande. Se você está perdendo, às vezes, 5 milhões numa oferta salarial, mas você vai recuperar esse dinheiro e vai ganhar muito mais, porque você vai estar jogando num time campeão, vai estar jogando num time que te dê destaque, e por isso você vai conseguir contrato com o seu patrocinador de matéria esportiva, com a Converse, com a New Balance, com a Nike, com a Adidas, com quem quer que seja, muito maior. Você vai ter outros patrocínios, você vai ter outros contratos ali para anunciar televisão, carro, sei lá, qualquer coisa ali, muito maior. Porque você vai ser um jogador que vai estar ganhando, né? Você vai ser um jogador que vai estar disputando títulos, ou eventualmente morando numa cidade em que te chamem mais atenção, como Nova York, Los Angeles, do que cidade como... Vou falar uma série que não está na NBA só para ninguém se sentir ofendido, como o Pittsburgh, por exemplo, ou como o Cincinnati. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Como o Sacramento, vai, só para uma cidade bem menor. Então, os jogadores fazem isso, têm feito isso, por isso que eles ficaram com tanto poder, porque os times precisam muito deles, os times fazem ofertas pesadas por eles, só que como são vários fazendo, eles podem escolher qual que é o melhor. qual que é o melhor, qual que acaba oferecendo um pacote melhor, e não só pelo dinheiro. E deles podem ficar escolhendo ali, podem chamar os amigos, falam, pô, recebi convite do fulano de tal, se você também recebeu, pô, a gente podia jogar junto ali. Então, isso não acontece nos outros esportes, ou não acontece com tanta força quanto tem acontecido na NBA. E por isso os jogadores têm ido para onde eles se zerem. E isso, na verdade, é interessante, isso é bom para eles. porque, afinal de contas, eles que estão ajudando muito a dar dinheiro para a Liga e para os times, então é válido que eles recebam esse retorno de alguma forma, ainda que seja uma Liga com teto salarial, então acaba limitando ali, ou até onde pode ir o salário do jogador. Mas eles conseguem compensar de outra forma, tá bom? Mas é isso, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bom, comente aqui embaixo o que vocês acham, se inscreva no canal, clica no sininho, curta o vídeo, todas aquelas coisas lá, tá bom? E veja os vídeos aqui que eu coloquei aqui do lado, e mais os vídeos da playlist de esportes americanos ali, que tem coisas ali explicando esportes americanos, muitas falando de NBA também, tá bom? Um abraço e até mais! Tchau! Tchau!